Olá, o ministro Og Fernandes, no exercício da presidência do STJ, deferiu tutela de urgência em conflito de competência para suspender decisão que havia determinado a reversão imediata às lojas americanas, que está atualmente em recuperação judicial, de valores que haviam sido compensados por um dos bancos credores, o BTG Pactual, em razão de dívidas em aberto da empresa. O ministro considerou a possibilidade de que a reversão dos valores comprometa a análise futura de conflito de competência entre a vara empresarial e a justiça arbitral. Og Fernandes determinou que o montante fique bloqueado para movimentação, permanecendo ao menos por hora, na conta do Banco BTG. Já a sexta turma absolveu um homem do crime de tráfico de drogas por considerar ilícitas as provas colhidas após a entrada de uma equipe policial na casa dele, sem consentimento. O relator do caso, o ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que, segundo a denúncia, o homem estaria armado em via pública, sem a citação da presença de drogas no imóvel. Schietti lembrou que o Supremo Tribunal Federal já definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, apenas é legítimo quando há razões justificadas pelas circunstâncias, o que não houve no caso. E a segunda turma considerou ilegítimo exigir o pagamento de multa para liberar veículo apreendido por realizar transporte irregular de passageiros, ainda que intermunicipal. O colegiado concluiu ser ilegal o condicionamento da liberação do automóvel ao prévio pagamento de multas e despesas com transbordo por ausência de previsão legal no Código de Trânsito Brasileiro. O relator, ministro Herman Benjamin, recordou decisões do STJ que impuseram somente a pena de multa a esse tipo de infração, cabendo como medida administrativa a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!